Olá, vou-vos mostrar uma maneira muito simples que em poucos segundos conseguem fazer download de qualquer vídeo do YouTube ou qualquer áudio do YouTube. Recomendo que só o façam com a devida autorização dos autores do vídeo. Se os vídeos estiverem no vosso canal, podem descarregar no gestor de vídeos com muita facilidade, mas esta opção pode ser interessante se precisar do áudio dos vídeos com o devido consentimento do autor, naturalmente. Então, vamos a um vídeo YouTube qualquer, portanto eu estou no YouTube e tenho um vídeo. E cá em cima temos o link desse vídeo. Eu vou até ampliar para vocês verem. Portanto, este é o link deste vídeo. Só têm que fazer uma coisa, no YouTube vão retirar 3 letras, o B e o E. Portanto, se vocês retirarem as últimas 3 letras do YouTube fica Y-O-U-T, e agora colocam o cursor no fim do endereço e fazem Enter. Só isto. E vão ter, aqui é um serviço que podem descarregar agora o áudio. Se eu clicar aqui, portanto estou com a opção áudio, se eu clicar registro áudio, ele faz o download do áudio. Se forem a opção, ele já começou a fazer o download, já está a descarregar. Se eu for a opção vídeo, posso fazer o download agora do vídeo e do áudio, naturalmente. Portanto, a opção vídeo, vem o vídeo com o áudio. A opção áudio, vem só o áudio. Podem também... Podem também... Ele diz que para tentar o vídeo diferente, porque eu já acabei de fazer o download deste vídeo há bocadinho em testes. Podem também encurtar o vídeo para o momento que querem. E ao fazerem download do vídeo ou do áudio, vem para o momento que vocês cortaram no início ou no fim. Portanto, esta solução é muito, muito simples, muito fácil. Não têm que instalar nada totalmente segura para poderem descarregar o vídeo ou o áudio, naturalmente pedindo a permissão aos devidos detentores dos direitos autores dos vídeos. Caso os autorizem, então poderão descarregar.